Olá pessoal, aqui é a Natália Mamet, da Via Brasilis, eu estou aqui hoje com o Rodrigo Gedeon, representante da Apex. Rodrigo, se apresenta um pouquinho pra gente, fala um pouquinho sobre as suas funções, as suas atribuições dentro da Apex, por favor. Claro, bom dia, boa noite. Boa tarde, boa tarde, boa noite, bom dia. Enfim, essa agenda internacional, ela transcende o horário, né? Bom, eu sou o Rodrigo Gedeon, da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos, Apex Brasil. Na Apex, eu trabalho hoje na Coordenação de Promoção de Negócios, que é a parte da agência que organiza as ações diretas no exterior. Então, são as feiras comerciais, as missões empresariais, as rodadas de negócio. Então, todas essas ações que a Apex diretamente organiza, são realizadas, desenvolvidas e realizadas na área com que ela trabalha. Isso é por dentro. Isso. Existem outras ações que também são apoiadas pela Apex, que são executadas pelos parceiros da agência. Por vezes, são entidades setoriais dos principais setores econômicos do país, ou parceiros institucionais, como o Mapa, a CNI. Então, mais uma vez, a Foodex é uma das ações do nosso portfólio direto. Há quantos anos a gente já participou da Apex? A Apex, a gente já participou... Na verdade, a Apex é organizada ali pelo governo já há quase 20 anos. Só que nesse meio tempo, você teve um arranjo institucional diferente. Algumas vezes, era apenas o Ministério das Relações Exteriores, através da embaixada aqui em Tóquio, que organizava o Pavilhão Brasil. Outras vezes, era em parceria com o Mapa, o Ministério da Agricultura e Pecuária. Outras vezes, com a Apex Brasil. Então, é um arranjo que ele vem mudando ao longo do tempo, de acordo com a estratégia do governo. E hoje está com a Apex. Rodrigo, fala um pouquinho pra gente como que a Apex pode ajudar, auxiliar, orientar os empresários que estão começando aí nessa trilha da internacionalização, que querem promover seus produtos aqui fora, afinal de contas, a Apex é a Agência Brasileira de Promoção às Exportações. Quais são as atribuições da agência? Como que a agência pode auxiliar os empresários nisso? Bom, a agência, ela trabalha em três principais áreas de negócio. Primeiro, como você falou, que a Apex começou com ela, que é a promoção das exportações. Então, a Apex hoje, ela tem um portfólio de serviços e produtos para apoiar desde as empresas que não são exportadoras, que têm desejo e interesse em se tornarem exportadores, até aquelas já maduras e ciências, para se internacionalizar, inclusive, para começar com operações diretas no exterior. Então, essa é a primeira grande área de apoio da agência. A segunda, nessa mesma trilha, é o apoio à internacionalização dessas empresas. Então, a empresa, ela começa exportando, depois que ela atinge uma maturidade, uma estratégia de negócio X, ela sente a necessidade de ter operação dela direto naquele mercado. Pode ser através de um centro de distribuição, um escritório comercial, ou, às vezes, até uma planta produtiva, que é a última... Uma fábrica. Uma fábrica. O último degrau da internacionalização. É, o último degrau da internacionalização. Na verdade, o último degrau da internacionalização, hoje, seria o Centro de Pesquisa e Desenvolvimento, que é uma... P&D. É, P&D. É, uma atividade de maior valor agregado. Então, a gente considera, hoje, na bibliografia, que a atividade de maior valor agregado, nessa esfera de promoção de negócios, é o desenvolvimento de tecnologia e de inovação exterior. Então, a gente tem a segunda área, né, que apoia a internacionalização das empresas brasileiras, e, por fim, a gente tem a área de atração de investimentos estrangeiros. Então, basicamente, é o apoio às empresas estrangeiras que querem abrir uma filial no Brasil, né, querem construir uma planta produtiva, fabricar seus produtos no Brasil, ou, então, a atração de capital e participação. Investimento externo direto. Investimento externo direto. É, investimento externo direto. O capital de participação, no caso, ele é aquele recurso financeiro, o dinheiro, que grandes fundos de investimento, family offices, etc., aportam em empresas brasileiras, tá, pra ajudá-las a crescer, ajudá-las a expandir as suas operações, enfim, a multiplicar o seu portfólio. Então, hoje, basicamente, a gente tem essas três áreas de negócio, e a gente tem um portitório de serviços e produtos pra cada uma delas. E uma dessas frentes é a parte da promoção comercial, que é a participação em feiras. E eu queria que você falasse um pouquinho, assim, da participação de vocês aqui na Foodex, o que vocês estão achando, né? Hoje é o nosso último dia de feira aqui na Foodex do Japão, qual foi a percepção de vocês dos resultados, o feedback dos empresários está sendo positivo, o que vocês têm pra falar pra gente sobre isso? Bom, aqui a nossa avaliação prévia foi um evento muito bem sucedido, uma questão muito bem sucedida. É fácil fazer ação no Japão, porque o serviço aqui é muito profissional, né? Então, isso é uma questão cultural, inclusive. O japonês, ele é muito profissional, ele é muito correto, ele é muito diligente. Então, você encontra parceiros locais aqui muito profissionais, então... O pessoal da embaixada mesmo está dando suporte pra vocês? A embaixada... Na verdade, a agência Apex Brasil é uma agência vinculada ao Ministério das Relações Exteriores. Então, ele é um braço do Itamaraty. Claro. Nós pertencemos ao Itamaraty. Então, a nossa equipe, a equipe do Itamaraty, trabalha debaixo do mesmo ovo. No caso da embaixada, a gente trabalha debaixo do mesmo ovo. E, cada vez mais, a gente trabalha em plena sintonia. Então, esse projeto aqui, ele foi organizado em uma parceria entre a embaixada do Brasil e Tóquio e a agência de promoção de exportações da Apex Brasil, né? Como a gente estava conversando, o pavilhão foi muito bem sucedido. Foi muito bem organizado. Foi uma... Design atrativo, né, Rodrigo? Um design atrativo. Como que chama atenção essa parte do pavilhão, né? Exato. Se você ver outros pavilhões aí, enfim, você vê como o nosso, ele tem um valor de design agregado. Com certeza. Então, por exemplo, no nosso, a gente conseguiu, através do projeto, agregar valores culturais do Brasil e do Japão. Então, você tem uma luminária típica japonesa com as cores da bandeira, o verde e amarelo. A luminária. A luminária. Do branding do país, né? É. Você tem outros detalhes também aqui da estrutura, que talvez você deve ter mostrado aí nos vídeos, né? Nas imagens. E você mistura os elementos japoneses. E brasileiros. E brasileiros, né? Então, isso foi uma coisa bacana, chamou muita atenção. A gente teve uma inovação esse ano, que foi o Cachaça Station. Muito bacana. E o Coffee Corner, né? Nossa, isso atraiu demais. Demais. Assim, não parava de ter gente aqui. Então, o legal é que o Japão, ele é o terceiro país em consumo per capita de destilados, né? De destilados. De bebidas destilados. Então, você tem a Rússia, a Coreia do Sul e o Brasil. Só que o destilado que eles consomem aqui no Japão, ele é principalmente... Você tem Pum, você tem Vodka, a Cachaça é pouquíssimo conhecida aí. Só que você tem uma margem de crescimento aí muito alta, né? Então, o nosso Cachaça Station, o objetivo dele foi isso. Mostrar, apresentar o produto para os japoneses. Exato. E com certeza eles ficaram bem impressionados, né? Eles gostaram. Gostaram. Eles ficaram bem felizes ali naquele corner do pavilhão. Que era o Cachaça. Acho que era o corner mais alegre, mais feliz. Da feira inteira. Com certeza, o pavilhão brasileiro faz muito sucesso. Sem dúvida. Mas aí, foi bacana porque justamente a gente teve a degustação da Cachaça. Teve preparação da Caipirinha. A gente contratou lá o chefe, né? Uma parceria aqui com um monte de parceiros locais da Cachaça. E a gente teve ali o workshop, oficina de Caipirinha. Então, esse trabalho... Eles inovaram, né Rodrigo? Fizeram a Cachaça com café. Sim, sim. Ficou meio que um licor, assim. Ficou muito bacana. É, várias variações, né? Então, legal. A aplicação... O destilado também serve como bebida básica para os drinks adicionais. Então, o workshop abordou muito isso. Sim. E foi muito bacana. Teve muito sucesso. Ficou muito bacana. E do outro lado do pavilhão, a gente teve o canto do café. Também é um produto muito importante da pauta brasileira. Fora a cozinha, né? A cozinha aqui que ela fica servindo comida o dia inteiro. É. A gente tem uma cozinha, né? Como é uma feira de alimentos e bebidas, é importante você ter a demonstração dos produtos. Então, em regra, a gente tem uma cozinha. E aí, nessa cozinha, a gente tem uma cozinha... A gente vê que ela tá servindo ali atrás. Ela acabou de passar. Isso. E aí, a gente faz uma escala dos produtos das empresas que estão expondo. E aí, a gente faz os pratos. A gente faz as receitas, né? Faz pequenas adaptações ao gosto do local. Exato. Faz pequenas adaptações ao gosto do local. E aí, o pessoal passa com as bandejas servindo pra quem tá aqui nos corredores, né? Passando. E fora também. E fora também. Pra tentar cada vez mais atrair o público. Exatamente. Isso atrai o público pros estandes onde está sendo vendido aqui um determinado evento. Exatamente. Isso é muito válido porque você vê ali, ao vivo, no loco, a reação das pessoas quando provam pela primeira vez, por exemplo, a tapioca, né? Que eu tô vendendo aqui no nosso estande. Exatamente. Então... Exatamente. E uma outra característica da Foodex, que você não tem em outras feiras da Artex Brasil, é o canto dos... a ilha dos importadores. Ah, sim. Porque o Japão, ele tem uma especificidade de depender dos importadores ainda. Sim, sim. No comércio internacional. Tem muitos intermediários ainda no Japão, né? É. É um mercado que tem aquela questão da tradição, da confiança. Então, não é comum você ter um consumidor japonês, um supermercado japonês que compra direto do produtor estrangeiro. Sim. Ele precisa daquele laço de confiança ainda. Então... Um intermediário, um agente... Um intermediário, um agente que ele conhece, uma empresa japonesa, que já tem o sobrenome, tem a reputação aqui no Japão, que importa os produtos e ele compra desse cara. Entendeu? Pelo elo de confiança. Sim. Então, diferente de outros mercados que já estão mais maduros nesse sentido, né? Eles dependem muito do importador. Então, por isso que a gente tem ali um espaço para os importadores japoneses que já têm tradição de comércio dos produtos brasileiros aqui. Tem aqui do lado também, né? Tem aqui do lado também. Nós temos vários importadores e distribuidores. Esse apoio que a Apex dá é valiosíssimo. Esse contato que a Apex faz, essa ponte que a Apex faz entre importadores e distribuidores, no caso, os exportadores. Então, vocês estão de parabéns. Obrigado. Eu só tenho a agradecer aí o apoio que a Apex está dando a Via Brasilis, esse espaço que a Via Brasilis está tendo para expor os produtos. E tenho certeza que todos os outros expositores também estão muito agradecidos por essa oportunidade que a gente tem em trazer, em promover e divulgar o Brasil de fora. Perfeito. Rodrigo, muito obrigada pelas informações. Parabéns. Muito obrigada mesmo. Até a próxima. E a gente se vê na próxima feira.